Estou casando, mas o grande amor na minha vida é você Meu amor já está abrochado, ser desejado Com a joia cobiçada, o mais lindo do seu fé Eu vou ser um anjo, ser um anjo amigo Mas eu sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Se você quer chegar, entre os braços, e sair cortando os passos Me sentindo tão sozinho Como o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume Venha chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com levas douradas no papel bonito Se eu errei devoção, manda, come de mim Nunca tinha um anjo, ensinado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor na minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com levas douradas no papel bonito 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 Obrigado.